A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 12 a 19 Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles aos quais deu o nome de apóstolos Simão a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé Tiago filho de Jalfeu e Simão chamado Zelota Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes aquele que se tornou traidor Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano aí estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém do litoral de Tiro e Sidônia vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados a multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos querido irmão, querida irmã hoje nós celebramos São Simão e São Judas Tadeu mais conhecido e com devoção espalhada por toda parte é São Judas Tadeu quantas paróquias dedicadas a São Judas Tadeu número menor de paróquias dedicadas a São Simão mas também existem os doze apóstolos foram escolhidos por Jesus para serem as colunas sobre as quais ele constituiu a sua igreja homens com seus limites e também com as suas qualidades seu desejo, seu ardor pelo anúncio do evangelho o mistério doloroso de ter ali um que veio a ser o traidor de Jesus mas também de ter à frente daquele grupo um que negou conhecer Jesus mas depois se arrependeu então são homens muito parecidos conosco pode ser aqui um dos sinais da devoção que temos com os apóstolos saber que eles são escolhidos, amados, tocados transformados por Deus no entanto são homens muito parecidos conosco queremos pedir a Deus a graça hoje de que cada um de nós escute o seu chamado não há qualquer pessoa neste mundo de Deus e na igreja que não tenha um chamado de Deus não tenha um lugar especial na igreja para a construção do reino de Deus o dia de hoje quando comemoramos São Simão e São Judas Tadeu seja o dia de resposta de abertura da nossa alma para que a vontade de Deus se realize e nós também nos tornemos discípulos missionários em palavra de vida eterna e nós também nos tornemos e nós temos que ir embora